Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Jogos Negra falando para mais um vídeo. Muita chuva por aqui pessoal, está atrapalhando um pouco a fazer os vídeos. Chuva demais, adubo para poder desidratar, para poder empacotar. E tem o nosso curso online também que está rodando aí. O curso está bombando galera, estou gostando demais, está sendo muito proveitoso o curso. Inclusive em maio vamos começar aí uma próxima turma para o nosso curso em maio. Se você tiver o desejo de fazer parte da próxima turma, é só você mandar um oi e se inscrever no telefone que está aparecendo aí. É só mandar um zap lá, ok? E nesse vídeo pessoal, o que nós vamos fazer? Dá uma olhada, daqui dá para a gente ver o quanto está se destacando aqui, essa plantinha aqui. Galera, eu estou apaixonado por essa plantinha. Que plantinha bonita é essa? Vamos falar um pouco sobre a Erika Japônica. Uma planta bem bonitinha. Vamos falar um pouquinho sobre ela aí. Galera, dá uma olhada nessa plantinha aqui. Olha a delicadeza das flores galera. E dá uma olhada o quanto essa Erika floresce. E tem muitos botões ainda por aparecer, ó. Muitos botões ainda não desabrocharam. Essa Erika vai ficar uma coisa de louco. Ó, adubo, bocacho e BSM. Vou tirar aqui para não fazer muita propaganda. Galera, olha que florzinha linda. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Olha para vocês verem. Galera, essa planta aqui, eu conheci essa espécie quando em uma viagem que eu fiz uma vez. Eu conheci essa espécie aqui. Eu me lembro que eu até tirei aí algumas sementes para tentar plantar e não nasceram. Eu fiquei extasiado. Porque se vocês verem essa planta adulta, ela é muito bonita a adulta também, né? Além dela ser uma planta assim que tem as folhas muito pequenas. Tem essa floração exuberante, né? Tem ela aí nas cores branca, vermelha e rosa. Essa aqui é a vermelha. Elas escurecem mais um pouquinho ainda. É porque está começando a abrir. Eu ia fazer o vídeo depois que ela estivesse mais florida, mas eu não me aguentei. Vejam bem essa aqui. Já está bem vermelhinha. Elas começam num tom de rosa e vai ficando bem vermelhinha. E ela adulta, pessoal, ela é uma planta que tem um tronco até rústico, sabe? Ela tem um tronco assim mais rústico. Que dá um aspecto interessante. Eu ainda pensei comigo. Um bonsai dessa espécie deve ficar legal demais da conta. Aí um dia eu andando por uma floricultura, me deparei com essa planta. Eu peguei essas plantinhas aqui, pessoal. Se eu tiver foto dela, quando eu peguei, eu vou estar postando aí. Mas eu acredito que eu não vou ter. Mas eu peguei essas plantas aqui quase morrendo. Mas elas estavam esturricadas mesmo. Quase sem folhas. E fui cuidando delas com carinho. E elas responderam bem. Olha aqui para vocês verem. Até se alguém aí tiver experiência na retirada da semente. Olha aqui, ó. Eu ainda não consegui germinar nenhuma plantinha dessa aqui por semente. Então peguei essas plantas quase morrendo. Essa aqui ela não está tão exuberante nas flores, ó. Vejam bem. Às vezes eu falo isso e as pessoas vão falar assim. Ah, mas é só para propaganda da adubo. Essa planta eu adubei com o bocache. Essa aqui eu não adubei com o bocache, ok? E essa aqui ainda está num vaso até menor. Não sei. Talvez foi sorte. Talvez foi outra coisa. Talvez foi o substrato. Mas houve essa coincidência aí. E tem uns botões saindo também aqui, ó. Essa aqui também, aquela menorzinha, ela recebeu um pouco de podas, né? Essa aqui já está crescendo mais livre. Então não sei se as podas geraram as flores também. Quando eu ganhei essas plantinhas aqui, eu conversei em alguns grupos, né? Para pegar experiência de quem aí tem... De quem tem experiência no cultivo e se alguém já fez ou não bonsai com elas. Engraçado, pessoal. Todo mundo que eu conversei me passou um medo danado sobre essa planta aqui. Tem até um site, acho que o site é até da Maibonsai do Paulo. Não sei se o Paulo me assiste. Um abraço aí para você, Paulo. Que no site está falando assim. Se você mexer na raiz, morre. Se olhar para a raiz, morre. Se pensar na raiz, morre. Resumindo, conversei também com o Sérgio Luiz de Siqueira. Sérgio Luiz de Siqueira é um bonsaísta bem veterano e um bonsaísta muito experiente. Pessoa que admiro demais na arte do bonsai. Um mestre para mim na arte do bonsai. Conversei com ele também. Ele falou algumas coisas também nas postagens que eu fiz sobre a Érica Japônica. Ele falou que ele, mas um outro amigo dele, que tentaram de tudo também para poder fazer o cultivo da Érica. Que sempre perdiam as plantas. Que testaram isso, testaram X, testaram Y. Inclusive parece que até jardineiros mesmo. Pessoas que cultivam delas no chão. Pelo que eu pesquisei, tem um pouco de dificuldade aí. Para poder cultivar. Até então, aqui eu estou vendo uma planta que cresce bem, que brota bem, que flora e bonita. Eu não me canso de olhar as florzinhas dela, galera. Dá uma olhada para vocês verem. Que coisinha fofa. Você imagina isso aqui com o tronco grosso. Com galhos bem posicionados. Ramificações bem feitas. E os patamares cobertos dessas florzinhas aqui. Deve ficar um espetáculo. Mas eram três. Eu havia comprado três. Uma morreu. Morreu sem muita causa aparente. Secou. Estava lá verdinha. E de repente secou. Deve ter em torno, mais ou menos, de seis meses que eu estou com essas plantinhas aqui. Restaram essas duas. E vou aí caminhando com elas. Mas eu tenho desejo. Se eu conseguir reproduzir para o semente. Ou comprar outras mudas. Porque mesmo que elas não tenham, assim... Uma facilidade para se tornar um bonsai. Só de eu colocar uma plantinha dessa aqui num vaso. E poder apreciar as flores dela. Sempre que ela puder florir. Eu já vou ficar feliz. E não vai deixar de ser um cultivo no vaso também. Tem uma amiga. Eu não sei se ela é inscrita aqui no canal. Eu tenho ela na rede social do Facebook. Eu não sei se o nome dela é Mel. Ela tem uma érica japônica. Parece que ela é até branca. Essa érica japônica dela. Que ela cultiva já há um bom tempo. Ela até me deu a dica. De nos transplantes. Tipo assim. A dela está num vaso retangular. Quando ela vai transplantar. Ela me falou. Vamos supor. Ela vai fazer um transplante. Ela vai cortar. Somente a parte da direita. Das raízes nesse transplante. Que ela vai fazer. E vai transplantar. No outro transplante. Quando necessário. Ela vai fazer a poda de raízes. Da parte esquerda da planta. E vai voltar para o vaso. E assim. Sucessivamente. Porque eu pesquisei bastante sobre essas espécies aqui. Todas falaram. Que não se deve mexer nas raízes dessa planta. Conversei um pouquinho também com o Eduardo Mizuno. Um bonsaista também. Um mestre para mim na arte do bonsai. Que me falou isso também. Que não se deve mexer no torrão. O torrão original da planta. Sempre deve ser conservado. Eu ainda não constatei essas questões de transplante. Esse tipo de coisa. Eu ainda não passei um ciclo completo com essa planta. Porque sempre quando a gente tem aí. Um material novo. Uma planta. Principalmente uma planta chata. Entre aspas. É legal a gente passar pelo menos um ciclo com essa planta. Para ver como que é esse ciclo. Essa é uma das belezas da arte do bonsai. Porque tipo assim. Eu passei um ciclo com a minha planta. Eu vi como que ela se desenvolveu. No decorrer desse ciclo. Depois eu faço um transplante nessa planta. Eu vou perceber como que ela vai percorrer o próximo ciclo. Após um transplante. Vou experimentar adubo XYZ. Nessa planta. Ver como que ela reagiu nesses ciclos. E assim por diante. E a troca de experiências também. Com quem já cultivou. E com quem não cultivou. Agora eu tenho essa érica aqui. Que eu vou fazer algumas podas. Vou fazer algumas podas nela. Para ver como que ela vai reagir. Ok? Então vou aí fazer um trabalhinho. Tirar apenas algumas coisas que estão cruzando aqui. E ver o que vai dar. Eu até não gosto muito dessa frase. Ver o que vai dar. Eu fico nervoso. Quando alguém faz uma intervenção. Manda a foto e fala assim para mim. Vamos ver no que vai dar. Né? Na realidade eu não vou fazer. Para ver no que vai dar. Eu tenho uma coisa que eu espero. Eu vou intervir. Vou tirar ali algumas linhas cruzadas. E tentar fazer um direcionamento de tronca. E eu vou tentar criar uma linha de trabalho. Para essa planta aqui. E quem sabe se ela continuar respondendo bem nesse vaso. Vou passá-la para um vaso maior. Para se desenvolver ainda mais. Essa aqui eu quero conservar ela assim. Vou colocar ela num vasinho de cerâmica. Enquanto ela puder me alegar com suas flores. Ela vai permanecer assim. De cara eu já vou tirar esse galinho do meio aqui. Tirei esse galinho do meio. Quem sabe a gente não tenta algumas estacas. Aqui pessoal. Eu não sei. Que caminho que eu sigo. Eu não sei se eu sigo. Mas talvez eu poderia seguir. Somente com essa parte aqui. Quem sabe fazer um movimento aqui. Tentar uma coisa que mostre mais linha de tronco. Como eu não conheço muito da espécie. Então eu quero ir bem devagar com ela. Este galho aqui. Talvez eu poderia seguir por essa linha de tronco. Deixando este galinho. Mas eu acredito que eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar este galho aqui. Tirei. É muito complicado. A gente mexer numa planta assim. Não vou dizer ao vivo. Mas mexer sim. Para mostrar. Às vezes. Você que está aí. Você. Com certeza. Tem a sua percepção. Principalmente. Você que já tem alguma experiência aí. Que acompanha o canal. Você pode ter uma percepção. Diferente da minha. Enquanto eu estou fazendo aqui. A intervenção. Esse galho aqui. Está indo muito para lá. Uhum. Vou retirar mais um aqui. E vocês não se assustem galera. Porque geralmente. Quando eu faço. Esse tipo de intervenção. Eu pelo mesmo a planta. A plantinha. Sai descabelada. Eu sempre gosto de podar. Ah sim. Um conselho que me deram também. A respeito da Erika. Sempre que a gente podar. Deixar algum galhinho. Tipo aqui. Eu tenho esse galhinho. Pequenino aqui. Estão vendo? Então eu vou podar. Perto dele. Fiquei aqui. Com um galhinho. Tipo. Se eu quiser fazer uma outra poda aqui. Vou deixar aqui. Um galhinho. Com folha. Assim. Me indicaram. Fazer esse tipo de poda. Por exemplo. Se eu quero reduzir. Este galho aqui. Comprido. Estão vendo? Esse galho comprido. O único local que eu tenho. Alguns galhinhos. São esses aqui. Então. Se eu quero reduzir. Poda. E ficou os galhinhos. Se surgir coisas. Para trás aqui. E eu quiser. Reduzi-lo mais. Então. Eu. Faço a poda. Depois que surgir. Mas este galho aqui. Eu vou eliminá-lo. Não o quero. Não o quero. Eu estou tirando aqui. Pessoal. Todas as trifurcações. E vou trazer tudo para trás. O máximo que eu puder. Fiquei agora. Com esta parte da minha planta aqui. Eu estou muito pensando. Que tipo de caminho eu dou na minha planta. Eu acredito galera. Eu poderia fazer uma aramagem. E fazer uma coisa bem dramática. Com este galho que sobe aqui. Eu estou com este pensamento. Ou então eu poderia podar. Trazendo isto aqui para trás. Mas eu acho que eu vou fazer um trabalhinho aqui galera. Com arames. Vamos lá. A luz chegou agora galera. Quando a gente vai mexendo. A luz chega. A luz chegou agora. Olhei aqui. E a luz bateu. Então eu vou seguir a luz que chegou aqui. Vamos ver se nada vai quebrar. De toda maneira. Se as coisas derem errado aqui. Eu tenho esta parte de baixo aqui. Que eu vou partir dela depois. Isso é praticar a arte do bonsai. A princípio galera. Ficou assim a intervenção. Nessa érica japônica. Uma intervenção primária. Aqui ainda não temos nada. 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 De especial. Apenas um rascunho. Do rascunho. Que fizemos. Na nossa planta. Agora eu quero esperar. Ela responder. Para poder tirar alguma conclusão. Sobre tudo isso aqui. Que foi feito na plantinha. Cortei aqui várias ponteiras. Para que ela possa emitir ramificações. E ficou assim a minha pequena Erika japônica. Galera. Antes de finalizar o vídeo. Eu gostaria de falar o seguinte. Graças a Deus o canal tem crescido bastante. Estamos aí com bastantes inscritos. Muitas pessoas felizes também. Com o canal. Estão aprendendo. Recebo bastante feedback. Com agradecimentos. E recebo muitas pessoas. Mas muitas mensagens mesmo. Nas redes sociais. No whatsapp. E eu gostaria de falar o seguinte. Eu não consigo. Atender todo mundo. Eu não consigo. Dar orientação. Para todos. Não consigo. Dar a atenção. Que todos merecem. A atenção que você merece. Eu não consigo. Peço desculpas. Eu até digo o seguinte. Que as vezes a pessoa manda uma pergunta X. Manda lá. Tem o trabalho. De tirar a foto da planta. Mandar. Perguntar sobre a dúvida que a pessoa tem. E as vezes pessoal. Não tem como eu falar qualquer coisa. As vezes o que dá para responder. São perguntas objetivas. Faço isso ou faço aquilo. Eu falo. Faço. Faça isso. Não tem como. Porque algumas coisas. Para poder responder bem respondido. A gente precisa elaborar uma pergunta. As vezes para fazer uma certa coisa. A gente precisa voltar lá atrás. As vezes eu preciso saber o substrato que você usou. Onde que a sua planta está. Onde que a sua planta não está. Que adubo que você está usando. Que adubo que você deixou de usar. Então não tem como. Eu fazer essa troca. Com todos. Porque são muitas pessoas. Então eu peço desculpas. Se você mandou. Ou vai mandar. Se de alguma maneira. Eu não lhe dei a atenção que você merece. Porque eu. Se eu for conversar com alguém. Eu quero atenção também. Eu quero ter uma atenção devida. Sobretudo. Porque está aqui. Nessa questão de YouTube. Da gente estar aqui. A mostra da nossa imagem. Aqui vocês estão vendo a minha imagem. Mas além de ser muitas mensagens. Tem todas várias outras coisas. Da nossa vida pessoal. Da sua vida pessoal. Coisas que precisamos fazer. A vida não é só. O bonsai. Fazer vídeos. E postar as coisas. Nas redes sociais. Isso já tira muito. O tempo da gente. E. Eu sou pai de família. E etc. Nem quero ficar dando muita explicação sobre isso. Eu só gostaria de pedir desculpas. Se por alguma aventura. Você mandar uma mensagem. E eu não lhe der a atenção que você merece. Não é por ignorância minha. É por puramente. Eu não conseguir. Beleza? Ah, mas e a pessoa fala. Ah, mas você está fazendo vídeo. Eu estou assistindo. E você está ganhando o YouTube. Nem vou comentar sobre isso. Que é indevido. Mas é isso aí. Então. Para finalizar o vídeo. Galera. Tenta cultivar dessa plantinha. Se não der bonsai. Pelo menos. Olha para vocês verem. Que coisa. Mais linda de floração. Olha. Eu. Fiquei encantado. Estou encantado. De verdade mesmo. Com a. Érica japônica. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva aí no canal. Deixa seu joinha no vídeo. Se você gostou. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.